Quando a luz do sol invade o céu Ilumina a pele de mulher E o topo da montanha de cristal Acendendo a terra até o ar Água nasce e corre Vai serpenteando por entre a mata verde Saciando a sede Essa beleza é muita paz Caboclo é o que preciso só Você é que me traz pura beleza E muita paz É o que quero e aqui Contigo eu vou ficar